A primeira fase dele é... É mais de boa Era, né? Uuuuh! Caralho! Rapaz, ele consegue... Ele consegue fazer essas loucuras aí que... Justamente na hora do HP, véi! Na hora sagrada! Usa um HP aí pra ficar zoeiro, amigo. HP... HP alto! Porra! Não dá, véi! Ele não deixa nem usar HP, meu irmão! É móvel pra caralho! No meio de nada! Do nada eu tô perto de uma pilacha! Eu quero sair e não consigo! Isso é uma porra mesmo, doidinho! Isso! Usa o HP aí! Fica! Fica naquele grau que só você sabe ficar, amigo! Isso! Só nas costas! Só rodeando! E assim não dá, véi! Assim eu morro! Pô, filho! Tomei no cu! De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, tranquilo! Caralho, véi! Agora é só enfrentar esse imbecil aqui, ó! O caba tá doido! Bomba da peste, amigo! É um escondido jogando magia e o outro também, aí não pode! Eu quero só matar o outro imbecil que tá lá atrás dele, véi! Foda que eles atacam junto, porra, né? Não é um... Não é um depois o outro, não! Olha só a doideira! É um joga magia e o outro joga junto! Deu caralho! Tô fudido! Ó pra isso, véi! Vou matar quem aí? Vou matar quem? Vou matar quem? Ninguém! Eu não sei nem o que é que tá acontecendo, não tô nem me vendo! Olha só! O caba vai jogando porra, caralho! Ô, amigo! Ó, eu vou deixar a jogatina por aqui, por causa do tempo! Já tá 57 minutos, tá quase uma hora de vídeo! Então, vamos deixar... É por isso, cara, que o tempo foda a jogatina! É... O próximo a gente tenta matar só, que já vai ter mais tempo, já vai tá mais tranquilo, tá ligado? Aquele velho velho, aquele velho abraço! Pronto, o outro já tá... Já tá fragilizado! Ô, amigo! Foda que é um bater no outro junto, véi! Caralho! Opa, tô vivo! Eu sou foda! Usou HP maravilhoso, esplêndido! Eu quero só foder o outro cara lá, véi! Calma! Eu não tô acertando o cara que eu tenho que bater! Eu morri! É um HP, é um HP! O que me foda é isso, véi! Eu tiro um HP do caralho! Eu faço um bagulho esplêndido! Eu sou foda! Mas na hora H, eu tomo no cu! É simples! A vida é... Essa matemática da minha vida é foda! Pô, filho! Que isso? Que isso? Pegou! Tomei no cu! Tem que pegar! Ah! Vai! Matei! Filho de King, amigo! Você é um bosta! Você é um merda! Você não bota a morar pra mim, não, seu filho da puta! Caralho, irmão! Quase que mome! Acabou, foi tudo! Vamos pegar os esquemas aqui! Vamos pegar os esquemas aqui!